Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 9 da série modelando uma mini casa no Revit e renderizando no 3ds Max, tá? E eu sou o professor Bruno, nessa aula aqui, vamos dar continuidade ao nosso processo aqui, né? Lembrando onde nós paramos, eu vou dar um render aqui Então nós configuramos a nossa câmera, né? Colocamos um sol aqui E eu já vou começar aqui, então eu vou dar um stop aqui, né? Eu vou parar aqui o render, vou corrigir alguns erros já A gente pode ver aqui que estão os modelos mais escuros aqui Isso é pelo fato de, vou até colocar no Impede Perspectiva E apertar o Shift F pra ficar na tela inteira E se a gente selecionar um modelo desse e deletar, ó Podemos ver que tem dois, tá? Tá duplicado Por isso, aquela visualização tava meio estranha A gente pode ver, eu acho que na modelagem lá do Revit ele acabou duplicando Então a gente deletando, tá? Os corrimões aqui não estão duplicados Você pode ver se você deletar ele vai sumir Então é isso, deixa eu ver aqui se eu deletei esse protamar Tinha deletado Deixa eu dar um controlzinho Deixa eu ver Deixa eu deletar Ah, sim Tá ok Então, é... Agora aqui, deixa eu... Eu vou arrumar também esse piso aqui Que eu acho que ele tá um pouco estreito demais, tá? Então pra isso eu seleciono ele Vem aqui no Modificar aqui Coloco o modelo aqui em face, né? Vou editar Seleciono essa face Vou deixar ele um pouco mais largo aqui Vou também pegar essa face aqui e deixar um pouco mais larga Essa parte aqui eu vou trazer até aqui, tá? E vou deixar um pouco mais largo aqui também, tá? Então pronto Feito isso aqui Que já está ok Outra coisa que eu quero arrumar também é esse piso aqui, ó Porque se a gente deixar assim quando a gente aplicar a grama Provavelmente ele vai começar a ultrapassar aqui o nosso piso, né? De concreto aqui E isso daí não vai ficar legal no render, né? Vai entregar aqui um render na cara Então Pra isso eu vou selecionar esse piso aqui, ó Eu vou até deletar ele, tá? Vou vir aqui na vista T De topo, tá? Na vista aqui de cima Vou colocar em Wireframe, tá bom? Deixar aqui nesse modo de visualização E feito isso aqui Deixa eu ter até um negócio aqui Deixa eu deletar isso aqui Então aqui agora eu vou adicionar um plano, tá? Pra gente fazer o nosso piso Vou vir aqui em adicionar, tá? É geometria, né? Eu vou adicionar um plano Pra isso eu vou clicar aqui Com um plano bem grande aqui Vou clicar e arrastar, tá? Acho que tá até pequeno Deixa eu dar um ctrl z Vou criar um pouco maior Pronto, mais ou menos aqui Acho que tá bom Só você clicar e arrastar, tá bom? E agora eu vou colocar aqui É... E aqui em segmentos Eu vou colocar 50 Por 50, tá? Ele vai fazer esse quadriculado aqui Isso aqui vai possibilitar Que a gente faça algum ajuste No terreno, tá? Pra trazer um pouco mais de realidade E... É... Feito isso aqui Eu vou vir agora Deixa eu vir aqui Default Shading, né? Vou colocar Perspectiva Então nós criamos o nosso piso lá Tá ok É... Você pode mudar a cor, tá? Essa cor aqui não vai aparecer no render Mas... Você pode deixar aqui em cinza mesmo E agora o que eu vou aplicar aqui É um modificador Nesse piso, tá? Eu vou vir aqui É... Em... Modificador Aqui E aqui É... Clicando pra baixo Eu vou selecionar o noise Tá? Você procura noise aí Vou digitar N Que ele já vai direto lá pro noise Eu vou clicar Então ele já adicionou Esse mapa de noise E o que a gente vai fazer agora? Eu vou vir aqui É... Em Z Tá? Eu vou aumentando Vou deixar até um... Uma visualização aqui Deixa eu colocar Tá na perspectiva já Deixa eu selecionar o piso Então conforme eu vou aumentando o meu Z Ó Você pode ver que já tá deformando o piso Quanto mais você aumenta Mais ele vai criando essas ondas, tá? É... Essas imperfeições, né? Que trazem uma realidade maior Pois na vida real nada é totalmente plano, né? Então... Esses detalhes que é bom a gente ir ajustando É aqui em escala, ó Se você... É... Aumentar aqui, ó Você vai ver que ele vai criar umas ondas maiores Se você diminuir ele vai criar ondas menores Tá? Eu vou aumentar aqui um pouco Lembrando aqui que você não pode deixar passar do piso, né? Na terra Eu acho que assim tá ok já E feito isso aqui É... Agora a gente tem que fazer só uns ajustes Como eu falei É que a gente tem que Recortar essa área aqui do... Do piso, né? Porque senão quando a gente aplicar a grama Ele vai começar a sair grama aqui do piso É... E isso não vai ficar bom Então... Pra isso aqui eu vou selecionar O meu piso Pra recortar essa região aqui Vou com o shift apertado, tá? Segurando o shift E em Z aqui Eu vou arrastar pra cima Você veja que ele copiou Eu vou deixar em copy aqui mesmo Vou dar ok Então ele copiou essa geometria E eu posso vir aqui em escala, tá? E eu vou... Você vai entender o que pra que é isso Então em Z aqui eu vou É... Puxar o eixo Z Até que ele passe lá, ó Passar bem Não tem importância muito o tamanho A importância é que você Mude no eixo Z, tá? Escalando no eixo Z Então feito isso aqui, ó Ele já passou lá a geometria Passou aqui em cima E agora eu vou selecionar O nosso plano Nós vai recortar essa parte Dessa geometria Desse plano aqui, tá? Então eu selecionei o plano lá Vou adicionar... Vou vir aqui também É... Em modificador Perdão, vou vir adicionar É... E em Proboolean Clique em Proboolean Start Picker Aqui você vai pegar um ponto, né? Vai... Vai remover Aqui você deixa... Se você vir aqui embaixo, ó Remove, tá? Ele vai remover o que você selecionar Então... É... Eu vou clicar aqui, ó Perceba lá É porque... Deixa eu dar um ask Se a gente vir aqui nesse piso E arrastar ele pra cima Perceba que ele já cortou, tá? A nossa geometria Então quando a gente aplicar a nossa grama aqui É... Seja o V-Ray Fur Ou qualquer outra grama É... Ele não vai passar aqui Da nossa geometria Porque a grama vai tá Contornando aqui, tá? Sempre é bom que você se atente A fazer isso nos seus projetos aí Esse aqui, ó Do Revit, tá? A parte da terra ali Eu vou deletar Selecionar e deletar Eu vou arrastar de novo lá pra baixo O nosso piso Deixar de uma forma lá Que tava mais ou menos anteriormente Pronto, feito isso aqui É... Deixa eu dar um Shift F aqui Colocar na câmera Tá ok Ó lá Veja que tem umas imperfeições no piso Tá vendo? Então isso que vai trazer uma realidade Vou em P de perspectiva de novo Shift F Então aqui agora É... Nós temos também que recortar essa parte aqui Da nossa sapata Do nosso pilar, né? Senão a grama também vai ultrapassar Aqui essa parte aqui Não vai ficar legal Então pra isso aqui eu vou É... Criar de uma forma diferente Pra mostrar pra vocês, né? Ficar mais didático Então eu selecionei o nosso piso Arrastei, cliquei, arrastei Ele criou a largura e o comprimento E ele tá pedindo altura, ó Conforme eu arrasto meu mouse Ele vai colocar a altura Eu vou colocar a altura qualquer Vou clicar de novo Já adicionou um box E aí agora eu vou vir aqui em default chain E aí agora eu vou vir aqui em default chain, ó lá Veja aqui, já criou um box, tá? Já vou pegar o move aqui Vou arrastar pra baixo Atravessando a geometria E feito isso aqui agora Eu vou copiar pros outros pilares Pra isso eu vou voltar pra vista top E vou voltar aqui em estrutura de arame Com o shift pressionado Eu clico aqui no mover no eixo x Arrasto Tá? Vou vir em copy mesmo Ó lá, você pode... Né? Ajustar aí certinho Eu vou... Deixa eu dar um ctrl z Deixa eu cancelar Eu vou até pegar essa Com mais essa aqui Já vou arrastar as duas de uma vez Deixar em copy mesmo E... Vou ajustar aqui certinho, tá? Então pronto, ó Veja que já temos o nosso box lá Se eu impede perspectiva Em default shading Veja lá que o nosso box já tá atravessando Nossa geometria Agora nós só precisamos cortar, tá? Então pra isso lembre-se Seleciona o piso Vamos lá em modificadores Na verdade eu vou... Vim aqui em adicionar, perdão E aqui em stand primitive Eu vou colocar Compound object, tá? Então nós temos aqui o nosso Pro boolean Que a gente usa pra remover Seleciona start pick Pra gente pegar A geometria que a gente quer subtrair Vou selecionar Vou selecionar Vou selecionar E vou selecionar essa Feito isso aqui Pode dar um ask, tá? Dá um ask Clica fora aqui na tela Pra você sair do comando Veja lá que a gente já Criou a nossa Nosso recorte Agora o nosso pilar tá flutuando Por quê? Porque a gente criou Uma irregularidade no terreno E essa parte tá mais alta Que ela tá mais baixa E lá no Revit A gente modelou tudo No mesmo nível, né? Então pra isso A gente também tem que ajustar aqui, tá? Então pra isso aqui Eu vou selecionar O nosso pilarzinho aqui Vou vir em modificar Lá pra cima lá Se você vir aqui em Vertex Você consegue selecionar Todas essas vertex E você arrasta aí Conforme Ficar melhor, tá? Uma coisa que você pode fazer aqui também É Vim na face aqui Selecionar essa face de baixo Vou arrastar Tá? Lá pra baixo Vou criar uma sapata mesmo E Você precisa fazer isso Nos outros pilares também Por exemplo Esse daqui, né? Clica aqui pra sair Do modo de edição Daquele pilar Clica nesse pilar Aí vem aqui de novo Seleciona todas as arestas Aqui o que tá acontecendo Quando eu movo um O outro move também Isso aqui acontece Depois deixa eu clicar fora de novo Porque ele está como Uma instância, né? Lá no Revit Foi criado como instância Então eu vou selecionar ele Pra transformar em único Eu clico aqui nesse Icone aqui Make Unique Então agora sim Se a gente ir lá em editar Selecionar as vertex E puxar, ó Veja que somente esse puxa Irá puxar, tá? Que agora ele é um elemento único Tá bom? Então, é Feito isso aqui Eu vou Sair do nosso modo de edição Perceba aqui lá A parte da exclusão Que ele fez em todos, né? Porque era um elemento único Então aí eu saí do modo de edição Vou editar esse pilar aqui Também Make Unique Tá? Pra que se torne um elemento único Vou selecionar As vertex aqui, né? Vou puxar um pouco pra cima Pronto Clico aqui em editar Pra sair da edição Clico no outro pilar Essa parte aqui Tá bem mais alta Eu vou selecionar Vertex de novo E vamos Opa! Deixa eu dar um Ctrl Z aqui Lembrando Deixa eu sair, né? Transformar em único Agora sim eu venho Deixa eu deixar aqui Em wireframe Pra pegar todos os pontos Vou puxar lá Vamos ver no nosso default Ah! Aqui ó Tá ok Então feito isso Já arrumamos aqui Todo o nosso terreno Recortamos Arrumamos a nossa escada Que tava duplicada E Nosso terreno já tá ok Pra aplicar a grama nele A gente já pode até Começar a fazer isso Eu vou vir aqui em C de casa Shift F Veja lá como tá ficando O nosso modelo Agora pra aplicar a grama Tem algumas formas De fazer isso Uma forma que Tem uma forma Que é um pouco mais pesada Que é usando o VrayFur Que é uma ferramenta Própria do Vray Que foi feita Pra utilizar em tapetes Mas ele fica muito bem Em gramas também E também temos a opção De trabalhar com displacement Os dois aí vai pesar bem No seu computador Mas Às vezes um pode pesar Menos que o outro Eu vou usar o VrayFur Aqui Porque geralmente É o mais utilizado Eu acho que dá Um aspecto melhor Mas Depois eu vou até Posso até Tá fazendo um vídeo Mostrando A diferença Entre as duas formas De tá fazendo Essa grama Então vou selecionar Aqui O nosso Piso Da onde a gente vai Aplicar a nossa grama Pra aplicar a grama É muito simples A gente seleciona Aqui Eu tenho essa barrinha Lateral aqui Que eu coloquei É a sua Pode estar escondida Aqui Em qualquer lugar Quando você instala o Vray Por exemplo Ela pode estar aqui Aí você seleciona Clica Arrasta Quando ficar azulzinho Você solta Eu já deixo fixo Aqui Fica mais fácil Então pra isso aqui Rolando pra baixo Com o scroll Do mouse Pressionado E arrastando Você consegue Ir mais pra baixo Aqui a gente tem Um Vray Fur Você Com o terreno Selecionado Clicando aqui Vray Fur Você clica Na face Que você quer Adicionar a grama Veja que ele já Adicionou O nosso gramado Então vou fazer Um render Aqui de teste Pra ver como é Que tá Essa grama A gente não Configurou nada ainda Vou dar um render Lá Então é O que a gente Já consegue perceber Aqui né É que essa grama Tá bem alta Nós não queremos Uma grama tão alta E também Está muito grossa Tô vendo aqui Que ela tá grossa Então já vamos Arrumar isso Eu vou dar um stop Vou selecionar A grama Pra você modificar Você tem que selecionar A grama Quando ficou branco Ali tá selecionado Aqui Length É a altura Eu vou deixar 3 Eu acho que vai ficar Uma altura Boa né Vai ficar baixinha Do jeito que a gente Gostaria Thickness Isso daqui é A espessura Da grama Tá Vou deixar 0.1 Vamos ver Vamos ver Vamos ver depois Como é que vai ficar Em taper Aqui eu vou deixar Em 1 Tá Pra que fica Mais parecido Com uma grama Gravity Eu vou deixar Não muito Eu vou deixar Menos 1 Vamos ver como é que vai ficar Aqui gravidade Isso daqui Quanto maior Quanto maior Você deixar Esse número Aqui próximo Do negativo Ele vai ficar A grama Mais caída Eu deixei Menos 1 Que eu quero Uma grama Um pouco mais reta E aqui Embaixo Em variação A gente tem As variações Quanto maior Esse número Mais variado Vai ser Por exemplo Aqui o Leng Var A variação De comprimento Da grama Então se eu deixar 0.5 Então ele vai Variar a altura Entre o mais baixo E o mais alto Geralmente Isso daqui é bom Deixar uma variação De espessura Eu não deixo muito Porque a grama Geralmente tem uma espessura Só Gravidade Isso daqui é bom A gente também aumentar Vou deixar 0.4 Aqui Para que algumas gramas Ficam mais caídas E outras mais Em pé E aqui a distribuição A gente tem a opção De colocar por face Então cada face A gente pode colocar Na distribuição Ou por área Cada É 0.2 Conforme maior o número Mais quantidade de grama Lembrando Para não aumentar Muito esse número Vai aumentando E testando gradativamente Porque senão O seu computador Pode travar Por falta de memória Então eu deixei Por área Aqui Vamos dar um render Para ver A nossa configuração A nossa mudança Uma ferramenta legal Que a gente pode usar É o histórico Aqui no Hzinho Do V-Ray Do frame buffer No Hzinho Você clica aqui Em salvar Eu tenho uns render De teste aqui E a imagem Vai ficar salva lá Então quando a gente Pode renderizar Outra agora Vamos ver a diferença Da imagem anterior Para essa aqui Então eu vou dar Um zoom lá Podemos dizer Que temos umas graminhas Ali Mas porém Tem pouca grama Estou vendo Bem pouca grama Acho que a gente Pode colocar mais Então eu vou dar Um stop aqui já E vamos lá Em length E eu vou já Deixar aqui 5 Não Aqui é a altura Eu vou deixar A mesma altura Por enquanto Só vou Aumentar aqui A distribuição Vou deixar 0.9 Vamos ver Como é que vai ficar Se não quiser Renderizar a imagem Toda Você vem aqui Vou selecionar Esse pedaço Aqui No region Vou dar um render Já podemos ver A diferença Está vendo Essa parte aqui Estava 0.2 Com 0.9 Temos essa quantidade De grama Eu não vou aumentar Muito Para que não fique Muito pesado Durante a renderização Caso depois Estiver tudo Configurado E você quiser Aumentar um pouco Você aumenta Mas como a gente Está fazendo só uns testes Agora eu vou deixar assim Se precisar A gente aumenta mais Vou tirar a região Aqui E no nosso gramado Aqui Agora eu vou aplicar O material Então no nosso piso Eu vou selecionar Primeiro o piso Vou apertar a tecla M de material Ele vai abrir O nosso Configuração de material Aqui temos o modo Compacto Que é esse modelo Eu costumo usar O Slate Material Que é um pouco Mais completinho Aqui Mas dá no mesmo Então eu vou selecionar Com o piso selecionado Eu vou vir Aqui em V-Ray Se tiver aqui Minimizado Você aumenta Aqui E vem aqui Em V-Ray Material Que é o material Padrão Eu vou selecionar Clicando duas vezes Já vou aplicar Lá no nosso piso Tá Ele já está aplicado E agora eu vou abrir Uma textura Aqui de um gramado Que eu já separei E eu vou aplicar Nesse Nesse nosso piso Ali Tá Então eu vou vir Lá Nos materiais Eu vou deixar O link Com esses materiais Que eu estou utilizando Na descrição Se vocês quiserem Baixar Para fazer o mesmo Passo a passo Vou ver se eu deixo Esse modelo Do 3DS Max Dessa casa Também Para que vocês Baixem o modelo E sigam o passo a passo Então aqui eu tenho Já a grama Separado E eu tenho Algumas opções Tá A gente pode ir testando Para ver qual que fica Mais legal Ó Temos esse piso Aqui Tá Lembre de trabalhar Sempre com Mapas Grandes Aí Para que não fique Muito repetitivo Então no piso Eu vou aplicar Esse aqui Esse material Piso Essa textura Eu posso clicar E arrastar Vou arrastar Lá para o nosso material Ele já vai adicionar Lá E aqui O que eu tenho Que fazer É ligar Esse pontinho Clico Ligo lá No nosso Diffuse Map Que é o nosso Mapa De diffuse Que é a nossa Mapeação Eu vou clicar Duas vezes aqui Para que apareça Lá no viewport E vou colocar aqui Para mostrar Lá na nossa Viewport Tá Então já conseguimos Ver lá A nossa textura Já percebo Que está um pouco Grande Então o que a gente Pode fazer Uma coisa legal Aqui também Eu já vou pegar Aqui Vou colocar no bump Para dar uma rugosidade No piso E agora Eu vou vir aqui Com o piso selecionado Vou ter que adicionar Um modificador Que modificador Eu vou vir Vou adicionar Um VW Map Então aperto a tecla U Ele já vai lá para baixo O VW Map Vou colocar Box Mesmo E aqui a gente pode Diminuir Essa imagem Eu vou colocar Aqui Deixa eu deletar Aqui Eu vou colocar 100 Você pode ir testando 100 por 100 Opa Vou enumerar mais Então eu reduzi lá Ficou bem menor Já né Agora o que eu vou fazer Aqui é Então aqui eu reduzi A imagem Acho que aqui Está no tamanho bacana Qualquer coisa A gente muda Vou selecionar agora O nosso VW Fur Selecionei a graminha Também temos que aplicar Um material Essa graminha E vou abrir lá O editor de materiais Tá Vou agora Vim lá Nos nossos materiais Em grama Aqui Vou aplicar Uma grama Deixa eu ver Qual Eu vou colocar Essa aqui mesmo Então Seleciono a grama Que eu quero Arrasto lá Para o 3ds max Jogo aqui No editor de material E eu já vou pegar Outro material Do Vray Padrão aqui Eu vou pegar Esse mapa aqui Já vou ligar No diffuse map Tá Vou clicar Duas vezes E vou vir aqui Em assign material Tá bom Então eu já Coloquei esse material Na grama Se a gente For lá no E der um render De novo Então podemos Perceber aqui Que a nossa Textura Não foi Modificada Na verdade Ela foi O que a gente Tem que fazer É tirar Aquele Override material Tá bom Da nossa Textura Para isso aqui Vou selecionar O piso Tá Vou renomear Ele aqui Para a gente Contrar Vou colocar um ponto Para que ele fique Lá em cima E seja mais fácil Você vai entender Vou colocar o ponto Terreno Vou dar um enter Vou selecionar A nossa grama Tá Verifer Aqui Vou colocar só um ponto Vou dar um enter Agora aqui Nas nossas configurações Abrindo aqui Que a gente tinha Configurado Override Para não mostrar Nenhum material Mostrar somente O material padrão Para teste De iluminação Então você vindo aqui Exclude Você consegue excluir Tá vendo Eu coloquei o ponto Lá Ele já veio Vem aqui para cima Eu selecionei os dois Joguei para cá Então agora Ele vai mostrar A textura Porque ele não está Mais dentro Desse override Aqui Eu vou dar um ok E agora sim Se a gente ir lá Não está na nossa imagem Vou dar um render Veja o que vai acontecer Uma vez que o nosso gramado Lá já apareceu Ele já começou A aparecer ali Então eu vou parar aqui Agora Já podemos ver Que o nosso gramado Está ok Qualquer coisa Se for necessário Mais para frente A gente atualiza E a gente já pode Aplicando outros materiais Aqui Uma coisa aqui Que eu vou fazer Deixa eu ver O que eu vou alterar Aqui agora Podemos alterar Esse piso aqui Tá bom É Aplicar um material De concreto nele Então eu vou minimizar É Vou vir aqui Selecionar Esse piso Já vou abrir O editor de material Está aqui no canto Vou arrastar Outro piso Tá Vou clicar Duas vezes Vou renomear aqui Para piso De concreto De concreto E o que temos Que fazer agora É colocar uma imagem Nesse piso Em materiais Aqui Eu já deixei Separado o concreto Vocês podem Estar baixando aí Então o nosso Material de concreto É esse Eu vou clicar nele Aqui Vou arrastar Para o 3ds max Vou vir aqui Também E adicionar Os mapas Na mapa De normal Isso que vai dar Um relevo Para o nosso piso Para trazer um pouco Mais de realidade Vou Arrastar aqui Vou Colocar aqui E Vou ligar no Bump Aqui Tá Meu mapa Meu diffuse Eu ligo aqui Na cor Tá Então temos O nosso material Lá Vou Já Acionar lá Para a gente Visualizar Na viewport Agora uma coisa Que eu vou fazer Eu vou Ativar Essa visualização Aqui Para a gente Adicionar um reflexo Em reflexo Eu vou Colocar um pouco De reflexo Aqui De colocar até bastante Aqui em R glossiness Eu vou colocar 0.7 Como é que vai ficar Acho que Pode ser até Menos 0.6 Ficar mais Difuso E O que eu vou Fazer agora Eu posso Com o mapa Selecionado Aqui Eu vou lá Em maps E vamos Aumentar O nosso Bump Eu vou Dar um zoom Aqui Para você ver A diferença Vou colocar 100 Veja que Ficou bem Mais rugoso Posso Deixar 150 Veja que Ele vai Ficando Cada vez Mais poroso Porque o Concreto Ele não É liso Acho que 150 Ficou legal Ficou Material Legal Já está Aplicado Lá Vamos Só ver O tamanho Da nossa Textura Como é que Está Deixa eu Ver aqui Em perspectiva Shift F Ficar melhor De visualizar Acho que Ele não Está mostrando Ali Na nossa Viewport Selecionar O nosso Mapa E vou Dar um Deixa eu Colocar show Aqui Material Por que Ele não Está Mostrando Aqui O piso Acho que Eu não Apliquei O material Na verdade Agora sim Agora eu apliquei Estou vendo Que ele está Repetindo Se você Deixar Um pouco Longe Então isso Não é legal Eu vou Ter que Adicionar Um Mapa Também De Tapeamento O VW Map Adiciono Lá Ele já Mudou Coloca Box Tá E Vamos Lá Já É Você pode Também Testar Aqui Essa opção Real World Só que Ele vai Ficar Muito Pequeno Aqui Então Vou Deixar Aqui Vou Editando Aqui Posso Colocar Por exemplo 50 50 Muito Grande Está Gigante Colocar 5 Colocar 15 E Aí Você Vai Testando Até Que Fique Um Tamanho Legal Que Eu Acho Que Já Ficou Até Legal A Altura Aqui Você Vai Mudando Tá Vendo A Lateral Aqui Ele Vai Alterando Você Vê Um Jeito Que Fica Legal Acho Que Aqui Já Tá Bom Até Tá Legal Aqui Vamos Ver Lá Na Nossa C C Shift F Tá Uma Coisa Que Eu Estou Achando Ele É Um Pouco Escuro Né Dá Interessante Já Que Eu Vou Aproveitar Para Mostrar É Que Geralmente A Gente Teria Que Lá No Photoshop Pegar Essa Imagem Aqui E Deixar Um Pouco Mais Clara Mas Aqui Tem Uma Opção Bem Legal Tá Que É Um Mapa De Conta E Ele Vai Sair Para Cata Então A Nossa Textura Vai Passar Por Esse Mapa E A Gente Vai Configurar Esse Mapa E Depois Desse Mapa Ele Vai Jogar Para Nosso Material Então Clicando Duas Vezes No Material De Correção No Mapa De Correção Ele Vai Abrir Umas Opções Aqui Embaixo Aqui Na Lateral Vou Deixar Aqui Selecionado Para A Mudança Direto Na Tela E Aqui Brightness O Brilho Você Pode Deixar Ele Mais Claro Mais Escuro Tá Vendo Deixar Esse Concreto Um Mais Branco Contraste Você Consegue Mudar Também Deixar Com Um Pouco Més De Contraste Um Pouco Mais Não Vou Mudar Muito Não Vou Deixar Aqui Assim Então Aqui Você Pode Alterar Até Cores Colocar Uma Cor Tem As Opções Bem Legal Aqui Então Feito Isso Aqui Já Temos O Nosso Concreto Lá Ok Tá Configurado Então Lembrando Se a Gente Vim Lá Na Nossa Imagem Vou Colocar Um Região Aqui Se Eu Der Um Render Lembre Que Não Vai Alterar Nada Por Que A Gente Tá No Modo Override Tá E Esse Material Aqui Ele Não Foi Excluído Lá Do Override Igual Permanece O Mesmo Tá Então Para Que Seja Alterado Eu Venho Aqui Em Stop Vou Parar O Render Então Com Objeto Selecionado Aqui Eu Vou Vim Lá Na Nossas Na Verdade Não Necessariamente Ele Tem Que Tá Selecionado Né Só Vou Selecionar Ele Para Mudar O Nome Para Que Fique Mais Fácil Então Posso Alterar Aqui Eu Vou Colocar Piso Concreto Entrada Tá E Vou Colocar Um Ponto Aqui Lembra Então Agora Que A Gente Colocou O Nome Lá Com Pontinho A Gente Pode Vim Aqui Nas Configurações Né Opa Abriu Material Configurações Kim Veray Override A Gente Pode Excluir Né Excluir Ele Já Tá Lá Em Cima Vou Lá Joguei Lá Vou Dar Ok Agora Sim Tá É Ele Vai Ser Vindo Aqui Dar Um Render De Novo Ele Vai Mudar Essa Utilização Desse Override Tá Pessoal É Muito Bom Ser Utilizado Isso Aqui Pois Além De Você Conseguir Visualizar Melhor Os Materiais Né Fica Bem Mais Leve O Render Né Então É Fica Bem Mais Limpo Também Você Consegue Ver O Que Você Tá Alterando A Gente Alterou Nossa Grama E Aqui A O Piso Nossa Grama Lá Gente Como A Gente Alterou Ele Não Tá Ultrapassando A Geometria Se Der Um Zoom Pode Ver Que Ele Não Tá Ultrapassando Então Isso Aqui Quando A Gente Aumentar A Resolução Do Nosso Render Colocar Um Render Final Lá Uma Imagem Bem Grande Daqui Não Dá Pra Ver Muito Mas Lá De Uma Prévia Então Nós Temos A Diferença Aqui Do Material Liso Com O Material Com Bump O Normal Map Que A Gente Aplicou Lá No Nosso Material Tá Então Por Enquanto Vou Deixar O Material Assim Acho Que Tá Bem Legal Já Vou Tirar O Região E Agora A A Gente Pode A Aplicar Nos Outros Materiais Tá Seguindo Esse Mesmo Procedimento Eu Vou Mudar Agora Um Material Dessa Escada Vou Colocar Um Metal Aqui Meio Arrochado Um Material No Tom De Roxo E Vou Deixar Ele Metalizado Vou Aplicar Bastante Reflexo Na Luz Do Sol Não Dá Pra Ver Muito Esse Efeito Do Reflexo Mas Depois A Colocar Um Mapa HDRI Que É Um Mapa De Iluminação E A Gente Vai Conseguir Ver Bem Melhor Esses Detalhes De Reflexo Tá Então Aplique Bastante Reflexo Aí Eu Vou Aplicar Esse Material Agora Então Eu Vou Selecionar Aqui A Noss Estrutura Você Selecionando Ela Aqui Apertando Uma Parte Da Estrutura Apertando Contra O Que Tudo Que Estiver Ligado A Esse Elemento Tá Olá Vou Dar Até Um P De Perspectiva E Shift F Pra Sair Desse Modo De Escada Selecionar Esse Corrimão Mais Esse Aqui Esse Esse Então Dão Contra O Que Ele Vai Selecionar Tudo Lá Que Pertence A Escada Corrimão Tá Contra Mais Que De Queijo Tá Então Feito Isso Ele Já Selecionou Toda Nossa Estrutura De Escada Com Corrimão Vou Abrir O Editor De Materiais E Já Vou Arrastar Aqui Deixa Eu Minimizar Esse Mapa Aqui V-Ray Vou Arrastar Esse V-Ray Material Aqui E Já Vou Deixa eu Clicar Duas Vezes Pra ele Ficar Grande Aqui Já Vou Clicar Duas Vezes Já Vou Aplicar Lá No Nosso Corrimão Ele Já Alterou Lá Tá Então Agora Vou Lá Buscar O Mapa Do Nosso Metal Aqui Em Materiais Deixa Eu Ver Aqui Materiais Nosso Metal Esse Vou Pegar Essa Textura Aqui Que É Um Pouco Roxa Já Vou Arrastar Lá Para Nosso 3 DS Max Joguei Lá E Vou Já Aplicar Aqui No Diffuse Map Já Alterou Lá Deixa Eu Ver Se Tem Algum Mapa Que A Gente Pode Utilizar Então Normal Map Então Vou Arrastar Ele Vou Jogar Lá Esse Mapa De Normal Ou Bump Sempre É Bom Aplicar Para Dar Um Relevo A Mais Na Estrutura Porque Nenhum Material Na Vida Real É Totalmente Chapado Né Sempre Tem Uma Rugosidade Então Clicando Aqui No Nosso Mapa Clicando Aqui No Nosso Mapa Eu Posso Mostrar Lá Na Viewport Se A Gente Dar Um Zoom Lá Olha Veja Lá Que Ele Já Tá Aplicado Só Precisa Ver O Tamanho Dele Se Ele Tá Ok Eu Acho Que Adicionar Aqui O Nosso Material Principal Vou Vim Aqui No Reflexo Vamos Adicionar Um Reflexo Tá Então Vou Deixar Aqui Bem Próximo Bem Branco Aqui Vou Adicionar Esse Show Black Ground Tá Ele Vai Mostrar Aqui Bastante Mais O Nosso Reflexo Tá Bem Reflexivo E Outra Coisa Que Você Pode Mudar Aqui E O R Tá Você Pode Aumentar Dois Aí Veja Que Ele Vai Ter Muito Mais Reflexo E O Glossiness Do Reflexo Eu Posso Colocar 0.5 Ele Vai Ficar Mais Difuso 0.6 Você Pode Ir Testando Aí Então Eu Deixei Aqui 0.6 Por Enquanto Eu Vou Deixar Dessa Forma Aqui Deixar Até Menos Aqui 0.7 Vou Deixar 0.6 Mesmo Opa 0.6 Então Já Tá Aplicado Lá O Nosso Material Agora O Que Temos Que Fazer Lembrando Vou Aqui No Caso Não Tem Como A Gente Renomear Porque A Gente Selecionou Mais De Um Item Então A Gente Tem Que Pegar Aqui Este Elemento Corrimão Então Tudo Que For Corrimão Tipo De Corrimão Vou Colocar Um É Vou Colocar Um Ponto Aqui Este Daqui Também Tipo De Corrimão Vou Colocar Ponto Então Vou Colocar Ponto Em Todos Os Elementos Que A Quer Quer Tirar Tirar Na Verdade Esse Override Material Vou Colocar Um Ponto Aqui Colocar Um Ponto Nesse Para Que Ele Vá Lá Para Cima Então Esse Aqui Também É Guarda Corpo Não Vou Aplicar Um Por Um Mas A Gente Sabe Que Tudo Que For Guarda Corpo A Gente Tira Lá E Tudo Que For Escada Monolítica A Gente Também Tira Lá Do Nosso Override Então Vou Vim Aqui Exclude Lá Os Que A Gente Colocou O Ponto Já Tá Aqui Vou Rolar Para Abaixo Para Ver Se Tem Mais Algum Tipo De Corrimão Com Esse Nome Não Tenho Então Aqui Coluna Coluna Isso Daqui Não Isso Aqui É A Estrutura Do Pilar Escada Montada Tudo Que Foi Relacionado A Escada Eu Vou Selecionar Aqui Guarda Corpo Também Tá Relacionado Com A Nossa Guarda Corpo Eu Vou Selecionar Todos Vamos Selecionar Todos Aqui Guarda Corpo Se Você Vim Aqui Com Shift Clica Aqui Ele Já Selecionou Todos Montante Retangular Este Selecionar Selecionar Shift Aqui Também Vou Clicar E Eu Acho Que É Isso Né Selecionou Aqui Então Deixou Já Jogar Esses Aqui Escada Vou Pegar Esse Grupo De Escada Vou Jogar Também Guarda Corpo Temos Nossos Guarda Corpo Vou Selecionar Aqui O Último Vou Já Jogar Pra Lá Se Montante Retangular Ah Tudo Bem Esse Montante Aqui É Da Nossa Janela Lá Né Então Aqui Eu Já Coloquei Todos Da Escada Vou Dar Um Ok Então Se A Gente Vim Aqui É Uma Coisa Aqui Que Eu Estou Vendo Também Aqui A Gente Pode Arrumar Tá Que Ele Tá Meio Fora Que A Geometria Vou Vim Editar Selecionar Vertex Tá E Vou Ajustando Aqui Mesmo No Essa Imperfeição Aqui Tá Aqui Também Eu Posso Selecionar Esse Montante Aqui Tá Em Editable Aqui Eu Vou Selecionar Posso Selecionar Vertex Seleciono Todas Essas Vertex Aqui E Trago Até Lá No Nosso Modelo Lá Tá Aqui Também Eu Posso Selecionar Todas Essas Vertex Trazer Mais Então Vamos Lá No Nosso Seed Camera Shift F Vamos Dar Um Render Sempre É Bom Dar Um Render Aí Pra Ver Como Tá Ficando Selecionar O Região Tá Pra Não Preusar Render Tudo Vou Selecionar Só A Parte Do Corrimão E Vou Dar Um Render Então Nosso Material Lá Vou Dar Um Zoom Já Dá Pra A Gente Ver Tá Ficando Legal Já Aplicou Todos Nossos Corrimãos Lá Né No Nossa Estrutura Da Escada Então Vou Bilizar E A 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 aí de uma forma mais correta então o shift f aqui eu vou dar uso que a gente vai conseguir ver o nosso piso bem e vamos aplicar o nosso material do nosso piso então abrir o editor de material já vou arrastar aqui o outro material padrão do v-ray e vamos lá na pasta buscar agora o material de madeira tá eu vou em bateriais piso externo já deixei separado aqui ou clicar aqui vou arrastar vou jogar lá eu vou aplicar no meu diffuse e já vou clicar aqui em mostrar na viewport deixa eu selecionar esse material a não apliquei né então posso vir aqui selecionar também arrastar aqui ó vejo que ele já aplicou tá tudo bagunçado ali o mapa né então eu já vou selecionar ele aqui deixa eu selecionar ele aqui com botão selecionar e vou lá aplicar um modificador o vw map o vw map já apliquei porém está no sentido ao contrário né eu quero ele no outro sentido então eu vou vim aqui nessa setinha gizmo e em rotacionar eu vou rotacionar 90 graus no eixo z agora se ele está no sentido ok ali né que a gente quer bom então feito isso aqui é mudar um bom então deixa eu abrir o material editor de material bom então fazer algumas configurações você pode alterar a escala tá é pode alterar também a posição em gizmo aqui servir mover ele vai mover a textura e você pode deixar mais ou menos aqui acho que tá legal e a gente pode lá no editor de materiais aplicar um reflexo né sempre é bom que tenha reflexo todo material tem um pouco de reflexo então um reflexo lá deixa eu clicar duas vezes aqui para mostrar o material e ativar isso aqui pra gente ver o nosso reflexo outra coisa você pode fazer também é vou com shift aqui tá vou arrastar copia esse material e pra não precisar ir lá no photoshop criar um mapa de de bump a gente pode vir aqui ó com essa imagem usar aquele mapa lá de é aqui maps color correto correto ea gente liga aqui e liga no nosso bump tá então a gente ligou o nosso material o nosso banco eu vou clicar duas vezes e aqui tem opção aqui ó saturação você pode tirar a saturação então ele já criou um material preto e branco você clicando às vezes consegue ver melhor também então o que tiver escuro ele vai jogar um pouco pra baixo que tiver mais claro que vai jogar pra cima tá trazendo um realismo maior podemos ver no material então se é deixa eu clicar nele aqui duas vezes eu só vou pegar o reflexo aqui vou 0.7 né aqui fica ó se a gente vê lá dá um zoom já dá pra ver um banco ali você pode clicar duas vezes o material vim lá em maps o e percebemos que lá embaixo tentaram com 30 a gente pode aumentar essa quantidade de banco 50 sem ó tá vendo ficou bem rugoso ali eu acho que 50 tá ok ó tá vendo a luz bate ali tem um relevo depois ela pega na ponta ali também então a iluminação ela se espalha né uma forma mais natural então já tá aplicado nosso material tá é eu coloquei nessa câmera que eu criei aqui eu posso dar um render então vou lá no frame buffer vou tirar a região vou dar um render aqui e ele já vai renderizar o que a gente está visualizando lá na nossa câmera tá que a gente criou ó tá vendo eu esqueci lá de tirar do override tá então ele tá é não tá aparecendo no render então é deixa eu sair aqui gizmo né eu selecionar geometria então isso aqui eu vou apagar vou colocar o nome de piso externo varanda tá ok então aqui eu vou colocar um ponto né porque ele vai lá pra cima e abrindo a nossa configuração aqui em exclude vou excluir aqui do override o nosso piso tá vou dar um ok agora sim se a gente voltar lá no nosso render vou dar um render de novo e veja que o nosso material já vai aparecer ali tá então finalizado o render aqui tá eu percebo que a gente pode reduzir um pouco a saturação desse piso muito colorido né muito saturado então pra isso lembrando eu posso pegar um color correction jogar aqui eu vou ligar aqui nesse mapa e vou ligar no diffuse bom então aqui a gente seleciona o mapa agora vou colocar lá para mostrar na viewport e vamos rolar aqui para baixo um pouco e na verdade para cima em saturação e aqui em saturação a gente pode reduzir um pouco tá vendo já altera lá já temos um piso menos saturado tá saturação de mais não vai trazer não vai parecer muito realista tá o piso então selecionar aqui agora dá um render então agora sim podemos ver a diferença né já tá bem menos saturado mas parecido com a madeira mesmo eu vou dar um stop aqui já tá legal agora se eu vim ser aqui ele vai perguntar qual câmera eu quero eu quero eu quero ir na na um que a câmera que a gente configurou deixa eu dar um tirar o região vou dar um render de novo para agora ver como é que tá de longe né isso aqui finalizado render aqui ó ficou ok o piso né ficou legal a gente pode ver até a gente pode ver até a divisão aqui ó das taubas né então como tá bem de longe aqui vai ficar legal é agora que podemos aplicando continuar aplicando os materiais vou aplicar agora o material da estrutura metálica tá vou já selecionar todas vou abrir o editor de material já vou puxar aqui um material do v-ray material padrão vou vir lá em material deixa eu ver se eu tenho um material aqui então nesse material eu vou aplicar um material simples mesmo só vou aplicar uma cor então vou deixar um então vou procurar um um cinza aqui meio amarronzado tá mas bem escuro mesmo então vou deixar mais ou menos assim pois qualquer coisa a gente altera aqui em reflect que é o nosso reflete opa sei lá nosso reflexo vou aumentar lá então deixa bem reflexivo vou tirar um pouco desse reflexo vou deixar mais ou menos assim e eu vou aumentar aqui um pouco diminuir na verdade 0.6 tá deixar assim por enquanto já vou vir aqui em aplicar lá na nosso material vamos ver como é que tá ficando né qualquer coisa a gente muda essa cor já vou até deixar um pouco mais mais próximo aqui do preto e branco tirar a saturação deixar um pouco mais cinza então vamos lá dar um render ver como é que tá ficando com essa cor lembrando aqui né já parei o render aqui eu tenho que colocar aqui então tudo que for perfil metálico ó eu tenho que ir lá e tirar do nosso override né excluir o que for perfil metálico aqui ó vou selecionar tá já vou jogar aqui para excluir vou dar um ok e agora sim eu vou lá e vou dar um render eu acho que eu acho que a cor tá legal tá eu só vou é abrir lá o editor de material vou aplicar mais reflexo tá vou deixar para parecer um metal mesmo então posso vir aqui em ior 2.5 3 5 ele vai ficar né bem metálico mesmo né então essa intenção vou deixar assim qualquer coisa quando a gente daqui a pouco a gente vai aplicar um mapa hdr e a gente vê aí se vai precisar diminuir a diminuir aumentar o reflexo tá vou selecionar o nosso piso aqui já vou aplicar um material aqui colocar em perspectiva de ver se ele tá selecionado corretamente deixou se você quiser isolar o material tá eu clico nele lá isolate então a gente está só com o nosso piso selecionado eu já vou abrir aqui o editor de material vou arrastar um material padrão do v-ray eu vou selecionar duas vezes vou aplicar tá e aqui eu quero adicionar uma textura aqui de é uma textura de gesso então vou pegar esse gesso aqui ó dá uns relevos e vou jogar já lá no nosso editor de material vou aplicar aqui no defuse map e vou pegar o bump aqui tá que é o nosso mapa vou arrastar o 3ds max já vou ligar aqui no bump olha lá veja que ele já com as rugosidades tá tá bem legal pode adicionar um pouco de reflexo não tem problema tá coloca aqui uns gloss 0.7 tá acho que tá até com bastante reflexo tá o gesso não é tão reflexivo assim então diminui lá só um pouquinho acho que tá bom vou clicar duas vezes aqui vamos clicar para mostrar na view viewport tá ele tá lá já acho que tá legal o tamanho tá então feito isso aí eu vou minimizar vou clicar aqui de novo para mostrar geometria lá e vou colocar um ponto aqui já para tirar né se a gente quiser agora como a gente já aplicou a maioria dos materiais a gente pode tirar o override material tá então lá nas configurações você pode simplesmente desativar aqui o override então se a gente vir lá e apertar câmera né se ir de câmera que escolher câmera um e shift f a gente lá e renderizar agora então os materiais agora vai sair desse modo override né então como a gente já aplicou a maioria dos materiais não tem necessidade da gente ficar toda vez desativando né então tá ok aqui o render vou dar um stop tá já vejo que alguns materiais ali que já começou a aparecer vou minimizar já vou aplicar o material dessa porta ó para não demorar muito né esse vídeo vai ficar grande não tem como porque fazer essa etapa aqui né o que a gente mais gasta tempo é aplicando os materiais configurando né porque não tem como só sair jogando qualquer textura né tem que mapear mesmo ou é normal que essa parte seja a etapa mais demorada tá então eu vou arrastar aqui ó o nosso material já vou lá buscar o na verdade é que eu não vou aplicar textura então vou aplicar somente uma cor mesmo de fios eu vou colocar uma cor amarela aqui ó depois qualquer coisa a gente vai trocando com um amarelo bem vivo aqui na porta tá para dar um contraste com cinza da estrutura né deixa até um pouco mais próximo aqui do laranja então vou deixar esse amarelo aqui por enquanto vamos ver como vai ficar reflect eu vou aumentar aqui o reflexo vou acionar aqui para conseguir ver o que a gente está fazendo pode aumentar mais esse reflexo aqui o gloss nesse vou colocar 0.6 0.7 0.5 eu vou deixar 0.7 né para ficar bem 0.6 tá bom 0.6 e aqui embaixo posso aumentar o meu ior tá colocar dois aqui ó vai ficar a porta né aquela estrutura bem como se fosse uma fúrmica né então com ele selecionado já vou dar um acionar lá já apliquei a nossa estrutura da nossa porta tá e aqui também posso fazer um teste aqui ó conforme né porque aqui é muito teste né eu não tô fazendo aqui a primeira vez então posso selecionar essa estrutura vamos ver né pode ser que fique muito ruim mas como é teste vou colocar esse material amarelo na nossa estrutura aqui dos nossos montantes da janela tá então vou colocar a câmera de novo lembrando que é só um teste tá pessoal então aqui a gente pode selecionar os nossos vidros é deixa eu selecionar o vidro aqui vou dar um ctrl q ele já selecionou tudo que é vidro lá nos materiais lá ó eu vou já arrastar um material novo aqui tá tá deixa eu colocar o nome aqui vidro opa tá errado vidro então com o material selecionado opa acabei aplicando errado vidro o material selecionado para fazer um vidro eu vou deixar o de fios em negro que preto é o nosso reflexo deixa totalmente branco tá e o reflect que é a refração né que é quanto transparente deixa totalmente transparente tá acionando aqui a gente consegue ver tá glossins como vidro nós 100% transparente nítido né vamos deixar um 0.99 tá que ele vai dar uma um aspecto legal então é só aplicar lá então vou acionar e place que você pode deixar deixa eu cancelar que na verdade eu acabei alterando esse nome aqui deixa eu colocar aqui fórmica porta então tá ok agora sim eu vou aplicar lá ele já aplicou o nosso vidro então se eu ir em câmera lá colocar câmera 1 e dar um render de novo ele já vai mostrar ali a atualização dos materiais que a gente aplicou então terminou o render aqui né então terminou o render eu gostei desse amarelo aqui né vamos ver se vai ficar legal depois num render final vou aplicar também como eu apliquei ali naquele deixa eu clicar o p de perspectiva aqui vou selecionar ó podemos ver que o vidro está junto né com a nossa estrutura aqui então eu vou vir aqui clicando nela em editar aqui ó em face perceba que a gente tem um vidro tá e a gente tem outro vidro aqui tá eu vou deletar essa outra face vou deixar somente um tá e feito isso é lá embaixo a gente tem é tete que é para unir e de tete tá então vou dar um de tete aqui ele vai pedir para nomear esse novo objeto tá pra gente separar esse vidro da nossa estrutura eu vou colocar aqui vidro é então eu já separei o vidro aqui ó clicando aqui em editável né então agora a gente pode ver que temos o vidro e temos a nossa estrutura tá aqui ó a gente tem uma face só que é o nosso vidro então tá ok agora vou selecionar essa nossa estrutura vou lá é abrir o editor de material e já vou aplicar essa estrutura amarela aqui vou ver depois como é que vai ficar o nosso vidro eu vou copiar esse aqui segurando shift ó vou arrastar o lado tá eu vou colocar aqui vidro jateado né que como é que é um banheiro vidro jateado então para que ele fique jateado ó vou dar um zoom a gente pode vir aqui em r glossness um zoom deixa eu diminuir isso aqui para 0.85 opa não isso daqui é 0.99 aqui não vou alterar choose reflect 0.85 aqui em glossness né 0.85 aqui em glossness né 0.85 ele já ficou um pouco jateado 0.75 aí já ficou bem mais jateado né posso vim aqui em fog color adicionar um pouco mais aqui de cinza ó isso já ficou muito preto né então a gente pode deixar assim vai ficar bem escuro mas porém aqui em multiplier vai colocar 0.00 0.05 ele já deu uma clareada ali 0.07 vamos ver como vai ficar tá então eu vou não apliquei né no material o meu vidro então eu vou vir aqui clicar duas vezes vou aplicar agora sim vamos apertar a cê de câmera câmera 1 é que outros materiais aqui que eu vou aplicar é os pilares né que tá sem material então aqui é vamos ver se fica legal deixa eu aplicar este mesmo material aqui da nossa estrutura metálica então deixa eu abrir ele aqui já vou aplicar clicar deixa eu selecionar todos aqui de uma vez selecionar esse mais esse vamos aplicar pronto ok vou sair de câmera câmera 1 então vamos lá 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 Obrigado.